A paz do senhor tripulação do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje o Biget Man no Vida de Spotter vai fotografar um lindo 737-300 que está vindo de Miami, com escala em Manaus, fazendo a nacionalização que vai virar um 737-cargueiro. Me acompanhe nessa grande aventura, estamos chegando aqui no Spotter. Olha só que tanquinho, caramba! Mano, o Max! Aqui chegou. Caramba, mano, que bombeiro, mano. Faz o senhor, que bombeiro. Faz o tempo, mano, Max. Faz o tempo, mano. Faz o mamãe. Bom dia, mano, Otávio. Tudo tranquilo, mano. Fim curaça, mano. Bom dia, meu querido. E aí, cheguei com você. Beleza? Que bombeiro. Esse aqui é o Biget? É, Biget mesmo. Não, é você lá de Belém? O mesmo. Nossa, velho. Tudo bem com você, mano? Que alegria conhecer, mano. Oh, meu, que isso? Eu te sigo lá no Instagram, po. Obrigado. Vou seguir você agora. Ah, na mão. Me dê mais um. Me dê mais um. Obrigado. Se você chegou até esse momento aqui no vídeo, se inscreve no canal, acompanhe as aventuras do Vida de Spotter, que está incrível. Então pessoal, aqui atrás de mim está o primeiro Boeing de uma nova companheira que vai ser lançada aqui no país, acho que é Total Express. Vou deixar aqui a matéria do site dos nossos amigos lá de Ribeirão Preto e está aqui na minha frente, vou tentar fazer algumas imagens dele, mas porém não vou poder ficar para decolagem. Um grande abraço. Tchau. 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 Vá como vou encerrando o vídeo aqui, atrás de mim está o 737 300F, futuramente da Total Express. Aqui junto comigo está os meus amigos neste Potter Point. Espero que vocês possam ter gostado Vou voltar para casa para almoçar Infelizmente o horário não bateu O horário do almoço com o horário de saída deles não deu certo aqui comigo Mas espero que vocês possam ter gostado das belas imagens que eu fiz da aeronave Um grande abraço a todos e sucesso A paz do Senhor!